Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu quero conferir junto com vocês a chegada de Aftermage ao Mobile, um jogo que já foi lançado para PC e até mesmo o console acaba de chegar oficial na Play Store. É um incrível Metroidvania com gráficos muito bonitos e realmente é um game que me chamou a atenção agora que ele está oficial na nossa Play Store, é um jogo premium, portanto sem compras embutidas, com totalmente todo o conteúdo liberado, só você jogar e zerar e parece ser um jogo bem interessante. Eu vou conferir e mostrar um pouquinho do game para vocês a partir de agora, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo! Lembrando galera que o vídeo eu vou editando para ficar mais dinâmico, beleza? Para a gente mostrar mais do jogo, tá? Aqui basicamente começa o jogo, tá? E o visual aqui inicialmente tem um tom ali mais dark e tudo mais, mas com uma proposta do jogo mesmo e depois ele vai, o visual com cores e tudo mais, ele vai sendo liberado. Bom, ali o jogo está ensinando, o cursor para frente e para trás ali na setinha, o botãozinho de pulo, tá? Tem como descer, se clicar naquela setinha ali de baixo ela vai descendo e para pular ali eu pulo normal, beleza? A movimentação é muito da hora e o visual, cara, é realmente muito da hora. O personagem tem uma boa movimentação, o combate é bem da hora, mano, bem rápido. Ali a gente tem um, por enquanto, um botão dedicado. O legal é que ela dá uma dash no ar, né, mano? Muito da hora. Tem ali já alguns obstáculos no caminho ali. E é aquele Metroidvania, cara, muito interessante porque o visual do jogo ele acaba aprendendo muito, né, galera? E eu estou assim, vislumbrado com o gráfico do jogo. Muito interessante, inclusive para a galera do PC também, ele jogou que ele está baratinho no PC. Se eu não me engano, agora que ele lançou no mobile, ele está até um pouquinho mais caro no mobile do que no PC, mas no mobile está custando cerca de 18 reais, se eu não me engano. Ali a gente já pode coletar alguns itens ali que provavelmente futuramente a gente vai melhorar o personagem. O legal é que o combate dele é muito legal, né? Ele é o Metroidvania com um combatezinho ali bem hack slash. Aqui um sisteminha de habilidades, ó, que a gente vai liberando no decorrer do tempo. Ali tem talentos, equipamentos, é um ornamento de itens ali, habilidades que a gente vai liberar no decorrer do tempo. Lembrando que é um jogo com todo o conteúdo liberado para a galera jogar. Então vamos ter que aprender como é que sobe nisso aqui, né? Aqui é só o botãozinho de pulo normal, cara. De repente não é para vir para cá agora, né? Tá bom, pode dar uma olhadinha aqui. Legal que o mapa tem essa vertente de você poder subir, descer tranquilamente. Ela pode fazer ataques também no ar, né? Isso é bem legal. Ela pode utilizar todos os comandos dela no ar, como o combate, atacar o inimigo no ar, bater de uma forma bem livre. A movimentação da personagem é bem rápida. E o combate do jogo é extremamente divertido, cara. Extremamente fluido também. Realmente não só visual, mas tem um combate bem bacana. Muito provavelmente, como a maioria dos Metroidvane, eles vão ter um tom mais desafiador durante a gameplay. Aqui já tem uma liberidade, aliás, um talento de bloqueado. Que a gente já pode utilizar ali, já para estar melhorando, inclusive ali do combate. E aí os desafios vão aumentando. A gente tem vários itens espalhados, né? Que a gente pode ir sofrendo dano. Então a gente pode pegar alguns frascos de HP e outros recursos para ir melhorando o personagem, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tem mais recursos para pegar aqui. Tá ali conversando com o NPC ali, ó. Vamos ver o que vai rolar ali, né, mano. Ó, percebeu que agora o jogo já está com uma paleta de cores bem normais, né? E diga-se de passagem, ele é bem bonito. Ele tem uma luz de fundo visual bem bacana. Vamos lá, chefe, hein, galera, ó. Então beleza, a gente já tem uma... Ô, caraca. Um inimigo ali já dando um suporte, né? Uma companheirazinha ali, ó. Agora tem que decorar. O bom é que ele é fraquinho, né, mano? Cara, tem como fazer tipo um parry, né, mano? Tem como fazer um parryzinho aqui e contra-atacar, mano. Bem legal. O meu primeiro, né, boss do jogo, apesar de ter um HP legal ali, de movimentar rápido, parece ser um boss... É... Tão difícil, mas vamos lá, né? Tem que continuar aqui. Agora ele deu uma transformada ali, mano. Ó, cara, a movimentação... A movimentação da personagem, ela é muito boa, mano. Pode dar uma dash pra recuar, porque ele ataca, só que o ataque dele tem um alcance, mano. Ó, legal que ela tem como fazer realmente essa dash aí. Eu não sei se... Se é só no pulo, aquele botãozinho lá serve pra... No caso, ele faz tipo uma defesa, né? Bom... O inimigo que parecia tão fácil no início, né? Já mudou, né? Então já vamos lá rolar a Cat Scene. Cara, sem sombra de dúvidas, é um jogo com uma pegada aí, uma beleza plástica muito interessante. Pra quem curte um jogo de qualidade, com visual bacana, envolvente. O jogo é extremamente bonito, tranquilizante. Apesar de ser um jogo, né, que ainda temos que matar inimigos, enfrentar chefes, ele passa uma vibe bem tranquila, bem calma, assim. O visual dele é bem impressionante, realmente. Não é à toa que um inscrito, inclusive, me falou desse jogo aqui. E eu também vi um canal de um outro amigo, e realmente, quando eu fui prestar atenção, eu percebi que é um jogo realmente de altíssima qualidade, tá? Seja em enredo, seja no gameplay, visual, tá bem bacana. Aqui mais diálogos do personagem. Tá? Ainda bem nisso, ainda provavelmente outros mapas serão abertos, e vão ainda liberando justamente ao mapa. A gente tava falando do mapa agora. Tá vendo? Mostra ali outros locais já. Ainda é pouco, né, mas temos um mapinha no jogo, então ele vai se mostrando um joguinho bem completo, né. O mapa, por exemplo, são portais, eu não sei o que ele tem que quebrar. Não, só pra pegar algumas coisas mesmo, e vai subindo no mapa. Agora tá subindo já pra um outro local. E ele tem sempre essas transições, né, em locais com muitas cores, bem colorido, e outros que tem um tom mais dark, porém com alguns tons de branco ali, bem claros, ó. O inimigo ali, a movimentação dela é bem legal, dá pra tacar de boa, mano. combate do jogo, ele é um ponto forte no jogo. Ele realmente é muito bem criado, muito bem feito. Ó, e os inimigos vão aparecendo em mais número agora, né. Ó, esse lance dela escalar esses... Ó, tem os baúzinhos pra pegar. Inclusive, deixa bastante coisa pra gente. Já foi poção de vida. Isso tem que sempre prestar atenção nesses estilos de jogos, porque ficam sempre alguns baús, algumas coisinhas mais escondidas, né. Cara, o legal dela tacar pulando, mano, é muito legal que ela pode pular, acertar esses bichos que voam, né. De uma forma bem bacana, apesar de ter levado um dano agora. Mas dá pra coletar outros recursos ali. Ó, tem que ter cuidado, mano, porque esses bichinhos aqui, ó. Ó, deu dano, mano, ó. Ele é mais resistente, inclusive, mano. Uma sequência bem grande pra conseguir passar por ele. Tem mais aqui. Porque, assim, tem que dar dano naquela investigada no mapa, né. O mapa a gente pode ir, subir, descer. Então tá aí, tem muitas coisas escondidas, a gente, né, pelo que eu percebi, precisa estar pegando, ó. Pra liberar novos talentos e também pra upar futuramente, ó. E vai liberando os talentos ali que vão dando atributos ao personagem, ó. ali as armas, inclusive possui equipamentos, ó. Pode equipar, pelo que eu tô vendo aqui, novas armas. Cara, e é bem legal isso aqui, mano. Muito da hora, mano. Esse é realmente um detalhe bem interessante no jogo. Ela pode subir, ó. Escolher um caminho mais direto pra ir, né. Tem mais inimigos. Os inimigos, eles se alternam, né. Tem horas que vem mais esses que voam, tem horas que ficam mais os outros ali. Ela também, ela tem uma barrinha azul, que provavelmente é mana dela ali, né. Mas ao atacar, não vejo gastar tanto, né. Agora, agora. Tá levando um danozinho legal pra chegar nesse inimigo aqui, mano. Tem um baúzinho lá na frente, ó. Pra ver, a gente vai chegar a mais... Esses baús sempre deixam itens importantes. Esses fragmentos que pelo que eu tô vendo que são os fragmentos que utiliza pra upar, pra liberar aqueles talentos lá, né. Inclusive, é bem legal. Ó, o bichinho tá ali só esperando, só na expectativa, mano, ó. É difícil chegar ali, tá sempre ali na beira, ali, ó. Preparando o bote ali, ó. Ah, tem como passar ali, ó. Ah, foi pelas costas, mano. Esse aqui é o mais resistente por enquanto. Inclusive, ele tá protegendo ali um item mais valioso ali, ó. Restauração, poção de restauração provavelmente é uma poção inteira, né. Pra restaurar. Ó, ali tá After Image, né. After Image. O livro ali onde tem todos os recursos. E mais coisas vão sendo liberadas e entregues no decorrer do game, né. Mais recursos, novas fórmula. Olha esse mapa aqui, mano. O mapa é insano, galera, ó. O mapa é com mais cores, muito mais estreito pelo que parece ali, ó. E tem ali conteúdo de história do jogo também, que vai contando um pouquinho do enredo do jogo, ó. Aqui já tem inimigos que eram chefes no outro mapa que eles estão meio como inimigos normais, mano. só atacar ele, cara. E esses tipos de combate é extremamente satisfatório, né. Pra quem curte um bom combate dentro de um Metroidvania é muito legal. Porque ele tem essa pegada hack and slash, né. Movimentação muito rápida, espada, a trilha sonora do jogo também tá muito bem feita. Então, assim, a ambientação do jogo ela tá completa. Tá? Desde gráficos interessantes, paleta de cores riquíssimas, uma gameplay super envolvente, satisfatória, e, assim, muito bom de jogar. É um jogo que realmente te prende jogando e quando você vê você tá curtindo muito tem ali o lance de upar os personagens que você vai liberando esses talentos ali e vai deixando o teu personagem mais forte pegando os recursos. Os mapas apesar de ter paletas de cores diferentes eles vão tendo as suas similaridades porém tem sempre alguma coisinha ou outra que acaba diferenciando, né. E até inimigos que vão sendo outros, isso é legal que a gente passa descobrindo outros inimigos com uma forma diferente de atacar. E ali, os equipamentos que a gente pode utilizando, pode trocando para outros equipamentos. O personagem já tá com um outro tipo de espada maior, já causa mais dano, os talentos vão surtindo efeito e a gente vai vendo a evolução da personagem durante a jogabilidade, durante a gameplay. Tá vendo? Ele é muito semelhante a jogos como o próprio Dead Cells, entre outros. A diferença é que esse estilo mais anime é um visual mais plástico e muito interessante esses detalhes aqui do jogo. Beleza, gente? Então eu queria compartilhar com vocês e trazer um pouquinho desse jogo para vocês e vocês verem justamente o que eu vi. Que é uma beleza gráfica muito interessante, um visual bacana e é lógico que é uma gameplay muito interessante. Então é um jogo de muita qualidade que chegou ao mobile e é lógico que nós precisávamos falar e trazer para vocês aqui no canal. Para quem reclama tanto de jogos com compras embutidas e tudo mais. Temos aqui um jogo premium bem justo no valor que entrega realmente um conteúdo muito legal muito bom para quem curte um jogo no mobile para zerar para terminar com gráficos leves e ainda assim muita qualidade. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, galera. Vamos terminar aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo. Fui, galera.